Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo, dessa vez o primeiro vídeo de 2017, isso mesmo, hoje é dia 1º de janeiro de 2017, pós meu almoço dá pra ver pela minha cara redonda que eu cui pouco vou compartilhar aqui com vocês um dos vídeos mais especiais, que é o primeiro do ano, que são as metas pra 2017 mas antes de começar as metas pra 2017, que eu sempre gosto de fazer pra ter um objetivo pra cumprir vamos ver se eu cumpri, né, as de 2016 e eu tava aqui assistindo, gente, gravando o primeiro vídeo de 2016 falando isso, feliz ano novo pra vocês, dobrar a meta em 2016 e a minha primeira meta pra 2016 era sobre Deus, né, aumentar a minha intimidade com Deus, buscar mais a palavra fazer teologia, ir mais aos cultos e essa meta, eu não sei se sempre vai ficar abaixo da média daquilo que eu queria fazer, né então, assim, eu acho que eu fiz pouco, que esse ano eu preciso fazer muito mais quanto ao curso de teologia, eu nem comecei, gente aconteceram tantas coisas que eu nem imaginei que ia acontecer mas eu não desisto, então tá aí 2017 pra cumprir uma meta anterior, tá, Elayne? e a minha frustração foi eu falando eu queria ser pregadora, gente, eu não preguei nada esse ano meu Deus, e eu fiquei meio frustrada por alguns minutos, porque... mas daí, voltei lá no comecinho ali do ano no canal, quando eu comecei o desafio do amor quando eu comecei os vídeos sobre casamento e vi, assim, que eu achei que eu não fui pregadora mas pra quantas pessoas eu preguei, eu preguei, assim, pra muito mais pessoas que eu imaginei porque eu pregaria, gente e em 2017 eu não quero fazer diferente quero continuar com os vídeos de casamento como vocês sabem, tá meio parada aqui no canal tem muito vídeo de maternidade e bebê porque é uma época que eu estou vivendo agora porque logo vai passar, gente, meu canal não vai ficar só de maternidade mas como eu tenho pouco tempo então eu tô postando só vídeos de maternidade mas em breve, gente, calma vai voltar os vídeos sobre casamento, sobre Palavra de Deus e são os vídeos, um dos vídeos que eu mais gosto de fazer então o meu canal, assim, eu quero manter o pluralismo não sei se é isso, do meu canal a segunda meta era fazer reeducação alimentar ser uma pessoa mais saudável e eu até que consegui em alguns meses do ano ali em julho, abril que foi a época do congresso ali vocês viram quanto eu emagreci comecei a comer mais saudável confesso que eu mudei muitos hábitos meus e que eu me orgulho disso, sabe? mas não me orgulho o resto do ano ainda bem que eu não falei que a minha meta era ser magra, né? ou perder tantos quilos porque senão eu tava ferrada principalmente por conta da gravidez me veio uma loucura por pão que meu Deus, Senhor, tem misericórdia terceira meta era concluir o meu mestrado e ela foi concluída glória a Deus muito feliz foi concluída em março sou muito grata a Deus, gente eu sou mestre e anexo a essa meta eu queria trabalhar e quando chegou quando eu descobri a gravidez, né? falei, meu Deus eu não vou mais trabalhar esse ano porque quem vai pregar uma grávida o primeiro dia de gravidez eu até fiz um chororô, né? falei, meu Deus esquecerá de nós quem poderá me defender esquecendo que Deus ele escreve certo por linhas certas ele tava planejando tudo e sim, gente eu trabalhei pela primeira vez como professora que é o objetivo da minha vida ser professora e eu acredito que se Deus não tivesse mandado a Mariana isso não aconteceria e eu louvo a Deus por ter a Marianinha ali na nossa vida ainda não nasceu mas vai nascer mas não nasceu e já mudou muita coisa e vai continuar mudando e eu glorifico muito a Deus por isso outra meta que eu estipulei que eu queria fazer um cursinho de culinária e gente, eu fiz dois cursinhos de culinária por ter feito três só que o terceiro deu choque de horário com minhas aulas compromissos mas sim, eu fiz dois cursinhos de culinária o primeiro foi sobre aproveitamento de alimentos você saber aproveitar pra fazer outros pratos e o último que foi maravilhoso também foi sobre sobremesas e entradas outra meta de 2016 era reformar a casa que eu e o Jefferson vivemos e gente eu consegui muito além daquilo que eu imaginava eu não imaginava que a gente ia conseguir reformar a sala reformar a cozinha colocar azulejo na parede reformar o quarto a diferença é que na meta eu falei que eu queria um quartinho todo amarelo porque eu queria um lugarzinho bonitinho pra gravar vídeos porque eu não sabia que esse quartinho amarelo ia se transformar num quartinho cinza porque eu não sabia que Deus me mandaria Mariana em 2016 então meta cumprida mais do que cumprida cumprida com louvor outra meta foi voltar a fazer as almofadas e eu não voltei a fazer as almofadas este ano inclusive estou devendo as almofadas desde os 5 mil inscritos ainda não consegui fazer a gente tive problema com costureira eu não costuro eu queria fazer as almofadas tudo certinho tudo costuradinho mas as almofadas prometidas eu vou cumprir então não sei o que será de mim e as minhas almofadas só Deus sabe então não foi cumprida em relação ao canal minha meta foi chegar aos 5 mil inscritos e gente estamos quase em 13 mil inscritos eu nem imaginava pai grandão Deus na minha vida o que foi isso 13 mil quase 13 mil inscritos então obrigada a Deus obrigada gente eu nem acredito que eu no fim do ano estou com essa quantidade de inscritos assim é meio surreal é muito mais habitantes do que tem na minha cidade pra vocês terem ideia minha oitava meta era me tornar uma pessoa melhor e em 2016 eu melhorei em muitos aspectos aprendi muito perdoei bastante e sim mas eu preciso constantemente melhorar porque perfeito nós nunca seremos né e eu dizia lá que eu queria ser uma esposa melhor e eu fiquei feliz porque voltando nos vídeos lá do comecinho do ano quando eu fiz o desafio do amor e foi uma benção sabe falou com muitas pessoas falou comigo melhorou meu casamento tipo muito mesmo melhorou um ponto que meu casamento até produziu frutos né temos uma arianinha aí a caminho e eu fiz um pequeno comentário até no vídeo assim ah gente é claro que isso são metas mas e os sonhos assim claro que a gente tem sonhos tipo andar de avião conhecer a Renata mais agradeço muito a Deus porque a Renata ali foi o que marcou meu ano de 2016 uma das pessoas mais especiais que eu quero guardar pra minha vida sou muito grata a Deus pela vida da Renata e grata a Deus por ter colocado ela no meu caminho por ter me apresentado a Renata e agora gente vamos para as metas de 2017 primeira meta de 2017 é a mesma de 2016 melhorar minha intimidade com Deus me aproximar mais de Deus buscar mais a palavra de Deus e eu quero fazer uma meta maior ainda eu quero ler no ano de 2017 o Novo Testamento inteiro novamente já li a Bíblia inteira mas agora eu quero ler o Novo Testamento inteiro então já estou jogando essa meta aí minha segunda meta é ser mãe gente eu não quero apenas ter filhos eu sempre repito isso eu quero ser mãe porque mãe requer muito mais do que você gerar você dar a luz ser a minha melhor versão claro que perfeito eu nunca serei claro que culpa eu terei porque toda mãe tem mas eu quero me dar o melhor de mim pra ser uma boa mãe eu sei que todas as minhas outras metas vão estar relacionadas a isso porque eu estarei com um bebê pequeno mas eu quero dar o melhor de mim outra grande meta de vida pra 2017 que eu quero muito eu vivo repetindo isso pro meu marido dia a dia e as palavras tem poder gente eu creio no poder das palavras a palavra de Deus diz que a palavra tem poder de vida e de morte então eu vivo dizendo que 2017 é o ano que eu quero forrar a minha casa inteira porque minha casa não é inteira forrada e eu quero colocar ar-condicionado então essa assim que tá meu Deus é facinho não é gente mas é por isso que é uma meta eu quero focar nisso pra conseguir isso e por falar nisso terceira meta é terceira já é terceira não é a quarta quarta meta é arrumar o meu carro de vez mas arrumar ele pra ele ter potencial pra ir pra rodovia não é pra arrumar pra tipo na gambiarra pra andar na cidade não eu quero arrumar meu carro completamente quinta meta vocês não vão dar risada mas eu tive que colocar como meta porque se eu não colocar como meta eu não vou correr atrás pra realizar porque não é impossível é uma coisa tipo muito simples mas eu vivo reclamando que eu quero uma segunda panela de pressão mas eu quero dar clock que é a melhor então assim quero comprar outra panela de pressão porque uma só não resolve minha vida preciso de duas e por que não já que eu tô falando de cozinha né vocês sabem porque eu amo porque eu amo cozinhar eu quero uma forma de louça continuando a parte econômica eu tinha marcado aqui que eu queria trocar a tela do meu celular e não quebrar a tela nunca mais é tipo meio que impossível não, não é mas eu risquei essa meta não porque eu vou quebrar a tela do meu celular de novo se eu trocar gente longe de mim isso né mas eu quero um celular novo então eu quero trocar de celular eu amo meu celular inclusive eu quero trocar por um outro Moto G gente porque eu gostei desse negócio de Moto G só que um celularzinho melhor porque o meu celular tá meio depilitado né eu coloquei aqui que eu quero economizar dinheiro em poupança que é tipo um sonho não é uma meta vou fazer isso nem que seja pouquinho é porque eu tenho vontade de fazer um aniversário muito bonito pra Mariana mas eu quero guardar também porque eu nunca consigo guardar então assim eu quero guardar e também ter um fundo pra fazer preparar um aniversário bem legal pra Mariana e eu quero me empenhar nesse ano pra isso então parar de gastar eu não sou uma pessoa que gasta muito gente eu tô até meio pão dura pras coisas eu compro coisa muito barata mas eu como tudo meu dinheiro eu não tenho dó de gastar em comida então parar de comer por falar em parar de comer gente coloquei uma meta aqui assim que eu quero emagrecer 25 quilos é porque gente é um peso que o meu sonho chegar assim e ficar então eu quero esse determinado peso e esse ano gente vou me empenhar depois que eu ganhar Mariana é claro pra isso só com alimento saudável e atividade física quem me conhece sabe que eu amo viajar então eu coloquei aqui uma meta também que eu quero fazer um passeio nem que seja pra perto uma pequena viagem alguma coisa com o Jefferson e com a Mariana então pode ser que seja só no final de 2017 mas eu quero sim realizar e eu oro pra que dê certo porque gente eu amo viajar uma meta comprar um barco de sushi e comer ele inteiro muito assim parecido com a meta de perder 25 quilos vocês veem assim como eu sou nada equivocada né gente é porque eu nunca comi um barco de sushi inteiro então assim é sonho meta pra 2017 em relação a parte profissional eu não quero ficar sem dinheiro quero ter uma renda eu não sei como vai ser quando a Mariana nascer eu vou estar de licença mas depois eu não sei se eu vou voltar da licença não é meus planos né a não ser que seja pra trabalhar um único período mas é ter minha renda e realização profissional quero publicar uma revista científica esse ano porque em 2016 eu publiquei só o período que eu tava no mestrado e eu quero transformar a minha dissertação em artigo mais de um e publicar então publicar na revista científica é legal gente quem me conhece sabe que eu sou louca por filme eu amo filmes então eu coloquei aqui assistir 10 filmes mas não é 10 filmes assim tipo é simples pra mim porque eu amo assistir filme mas não é qualquer filme eu quero assistir 10 filmes bíblicos sabe esses que tem um teor cristão então já deixem indicações aí nos comentários pra mim nossa um deles é o Quarto de Guerra que eu pretendo assistir eu morro assim de curiosidade quando a pessoa fala assim nossa eu amo tal série eu sigo tal série eu assino Netflix eu nunca assinei essas coisas assim e eu fiquei meio assim tipo o Jefferson assinar Netflix esse ano ele falou que eu não ia ter tempo e aí ele acertou mas é ano no ano de 2017 que é este ano agora eu quero assistir pelo menos uma série então assim ó eu assisti tal série então assim eu sou uma pessoa é que socializa sabe entende das coisas daí sobre ler livro não vou colocar nada tá o nome do testamento já é suficiente e agora em relação ao canal gente pra concluir as minhas metas eu quero melhorar a edição dos meus vídeos porque o que eu mais gosto assim é edição eu queria ter uma edição tipo bombada quem sabe trocar de editor porque eu queria trocar meu editor meu editor não me ajuda a fazer aquilo que eu tanto quero mas trocando ou não eu quero melhorar minhas edições pra 2017 e também gente é em as metas dos inscritos né tava fazendo um cálculo assim nossa estou com 13 mil se eu fosse dobrar ali pra ano que vem quem sabe 25 mil inscritos mas não eu quero sonhar mais alto assim como eu fiz no ano de 2016 e a minha meta é 50 mil inscritos pra 2017 até dezembro de 2017 50 mil inscritos se eu conseguir glória a Deus se eu não conseguir glória a Deus também porque eu tô muito feliz é muito além daquilo que eu poderia imaginar e eu estou muito muito feliz e grata a Deus e é isso gente agora é só isso essas metas prontas pra cumprir e deixa aí pra você gente anote também as suas metas faz vídeo faz alguma coisa você tem uma meta estabelecida colocada no papel é muito mais fácil você chegar no seu objetivo final então faça isso também 2017 aí tá surgindo 365 novas oportunidades pra você correr atrás dos seus sonhos das suas metas dos seus objetivos enfim e tá aí gente Mariana não foi uma meta Mariana foi um presente de Deus agradeço muito a Deus porque no ano de 2016 no comecinho eu nem sonhava que eu teria Mariana e cá estou eu aqui esperando a minha princesa e é isso aí gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de clicar em gostei inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito pra ficar ligado nos próximos vídeos fiquem com Deus beijão tchau tchau